Olá galera, seguindo com mais um vídeo de aventura. Uma aventura no dia de hoje tá, tá muito bacana, gostei desse local aqui, local ou lugar, tanto faz, tá um show de vídeo. E ali uma casa, abandonada no meio da lavoura. E aí? 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 Super bacana, este lugar aí. Terra vermelha Parece que eu estou na terra paranaense Isso aqui era um pasto pro gado Há muitos anos nós Tinha roça no interior E cortava isso aqui pra tratar os animais Porco também Isso aqui chamam de Seraya Chamam de Seraya aqui no sul Cada lugar aveita um nome diferente E a casa está aí Casarão Há 22 anos Abandonada Já estive aqui uma vez junto com o Gafanhoto Caraca Lá embaixo parece que é uma olaria Sei lá se está abandonado aqui lá Vamos dar um giro aqui na casa Está abandonada que não tem nem estrada pra chegar aí Só por meio da lavoura Falaram que há 22 anos está abandonada Mas a construção desta casa Deve ter sido feita mais de 100 anos atrás Pois, друзья Só por meio da lavoura Depois Państ foss manos Lembra Aqui Minha E ali tem uma área, um pôrredouro, ainda está aqueles fiaramas, há um ano atrás estivemos aí, tem esse montão de fiar, fio, arame, é os antigos, às vezes falecem, e os herdeiros não estão nem aí para cuidar da casa, deixam apodrecer tudo, aqui eu acho que era um tanque, não sei se dá para entrar por aqui, tem um arame aqui, um arado, do mesmo sistema que sempre estava, vamos ver como é que abre então isso aí, saber abrir para depois saber fechar, aqui tem uma farpeira de arame, olha ali ó, quanto arame aí, aí, deu para abrir, essa parte se abre, com a proteção dos anjos, chegando em mais uma casa sinistra abandonada, e vocês galera me acompanhem, com fantasmas sem fantasmas, opa! Só umas peças, peças de moto, está do mesmo jeito, casaram bem antigo também, pelo feitio das janelas, que seria um quadro de, dos, dos antigos donos, devia ser, devia ser, devia não deve ser, devia não deve ser, tá decascando a tinta ali da parede, opa! 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 Ainda bem que o morceguinho não fuma. Os morcegos podem fumar. Tipo o gafanhoto, mas o morceguinho não. Aqui a visão por lá de fora. Bem bacana. Bem bacana. As janelas dá pra ver que são bem antigas. Nunca tive informação nenhuma desta casa. Apenas sei que conversamos com uma senhora que ela informou que ela comprou esta aqui, esta casa para os filhos dela morarem e trabalhar na lavoura e não quiseram saber de nada. No fim, eles acabaram colocando uma viária e cada um sequestrurou uma casa e essa ficou. Então, não abandono. Oh! Oh! Duas vezes aqui neste quarto este barulho estranho. Eu acho que por dentro era isso aí, galera. Bicicletas velhas, antigas. E o corredor que divide as peças. Olha, ali tinha uma parte, ali é um... Como é que chama isso aí? Um tubo de plástico, um balão de plástico. ali colocavam água ou vinha água da telha. E aqui talvez... usavam a mangueira lá para... arregar... as flores, molhar as verduras. Talvez era pra isso. Então, vou finalizar por aqui e vou fechar a porta. E agradecendo a galera por assistir mais uma aventura. e vou dar um giro aqui para mostrar mais uma vez. Se tiverem gostando, deixem seu inscrito. Você que não está inscrito ainda no canal do morceguinho. pode deixar seus comentários, os likes. E o que mais posso dizer? Um grande abraço a todos e voltarei numa próxima aventura. Valeu, galera. Tchau, tchau.